Ok, eu achei bem diferente Achei bem exótica Tacto Card estranho, não entendi muito esse Ghost feia Card estranho Cachorro da Sky brigando com o cachorro da Fade Legal, cabo de guerra Reina, pior boneco Esse card eu achei legal Podia ter mudado o cenário um pouco, eu acho Não sei se esse amarelo aqui atrás combina muito bem Amarelo, por S dourado Esse daqui é a coleção da Faca Duvidosa Esse é o card dourado do final Esse chaveirinho vai ficar legal Com algumas skins rosa A Spline deve ficar legal Com esse daqui Esse é legal Paraméns Neons e Mains Reina Caralho, todo mundo roubando energia Celular daqui O Joy Do Cypher Eu não sei de quem é Do Brimstone, né Que ele é velho Mais um Mascore TMJ E aí, Gabba Tamo junto Muito obrigado Contando os plaquês de 100 Aí é foda Esse é da hora Menor que 3 E aí, Harry Tamo junto Muito obrigado Caralho, o tamanho desse chaveiro, velho Tá muito grande, não? Não É o bridge careca Caralho, essa operita ficou giga Nossa, esse tá bonito também, hein, mano? Gostei desse Salve, Coreia E aí, João Um salve Eca, Tim Pô, esse já tinha um parecido com esse Caralho Esse, mano Esse, melhor card do jogo Mano, pra quem não lembra Esse, esse Corg aqui, né Se eu não me engano Era Bruno o nome dele Era alguma coisa assim Eles, eles já tem até um chaveiro no jogo Em homenagem a esse cachorro Aqui, ó É, é Bruno mesmo, ó Chaveiro de moeda de Bruno É É um cachorro de um Rioter Se eu não me engano Que morreu E eles colocaram uma homenagem ao cachorro no jogo Mas achei massa, hein, mano? Bonitaço, véi Isso eu achei legal também Essa miniatura aqui tá bonita Acho o card inteiro assim Tá meio estranho Pô, essa calça aqui não combinou legal Ó, o fiscal de moda Lily, valeu pelo primer Tamo junto, Lily É o... Fid Spinner Spin Splannings Fid Spinner Bad, bad Pô, vou Altas manobra Fritas Caralho Porra, os caras tão tudo com a marca registrada agora, ó Negócio pro... Pro FRT Aí esse negócio aqui pro Aspas Os caras não lançam nada pra mim, véi Aí vem o Loló aqui O cara balançando o negócio aqui Beijo, Coréia E aí, Furrico Valeu pelos nove Tamo junto Muito obrigado Desen... Caralho Que isso? Tomacinha Rapadura com Loló Vini Valeu pelos dezenove Tamo junto Ae, esse é da hora Passinho de gato do homem Caralho, esse é legal também Olha aí Olha aí a faca Parece aqueles negócio de amolar faca, tá ligado? Sei lá Parece um estaca, mano Esse eu achei legal também, ó Uns bonequinhos pros que lá Ai